Hei, amigos! Aqui quem fala é o GoodNotch trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Mupp.eu aqui no canal. Estamos aqui de volta no novo Mupp, o Mupp realista, galera. Olha só como o Mupp tá bonito. Muitos inscritos falaram que agora o Mupp está realista e realmente, olha só, as novas texturas estão muito bonitas, eu não tinha visto antes. Resolvi ver assim que eu vi a galera comentando sobre, falando sobre essa novidade. Eu estou aqui também, uma mistura de nostalgia e, ao mesmo tempo, de novidade. Então, é novidade e nostalgia aqui no Mupp, galera. Olha que legal. Deixa eu pegar aqui as frutinhas que eu já vou evoluir. E olha só que interessante, eu simplesmente vim pra essa parte pra determinar. Então, eu escolho o que eu quero aqui. Ah, eu vou de Rabbit. Ah, então, olha! Então, assim, tá menos perigoso. Tá mais tranquilo agora pra você evoluir. Olha que bacana, cara. Aí tá fácil, hein? Aí vocês gostam. Tá, só que o coelho aqui já tá grandão. Esse coelho aqui já tá, mano, já tá pronto pra evoluir de novo. Então, eu venho aqui, ele vira um ovinho, só que eu acho que isso fica bem vulnerável. Eu acho que é perigoso. Eu posso escolher aqui em cima, ó. Por clique não vai, mas colocando aqui pelo número, em tecla de atalho, ele vai mais rápido. Então, se eu tiver como ovinho, as pessoas me atacam e eu vou de base, então. Esse teste que eu quero fazer, o porquê que eu tava ali embaixo? Aquela lama ali tava mais funda? Nossa, muitas novidades, galera. Eu estou impressionado, porque eu estou perdido de tanta novidade. Tá, o que que a gente pode virar aqui? Tem alguma raridade? Não, tem o cacapou. Mas eu não quero virar o cacapou. Eu vou virar o pig. Cara, já tá gigante o pig, mano. Olha o tamanho do pig. O bichão já tá como? Já tá inchado aqui e pronto pra evoluir, ó. Ó, o DER tá com uma textura diferente também. Aqui. Render, vamos de render. Vamos aqui dar uma conferida também na neve, como tá bonita. Olha só, o render tá com uma textura maravilhosa. Olha o tamanho do englu. O englu tá grandão, hein. Deixa eu estourar essa bola de neve aqui, ó. Já come uma mora. Olha a pedra da vida, galera. A pedra da vida tá bonita. Olha que cristalzão recheado. Caramba, mano. Deixa eu destruir isso aqui. Destrói, destrói. Aí, ó. Tem nozes, mas eu não preciso. O mapa também, ele tá diferente. Tem uma divisão do gelo. Parece que eles deram uma mexida aí pra... Que a galera da água... Ops. Pera aí. Não vai me pegar, não. Vambora. Vamos lá, corre. Eu tô precisando beber água. Não vai pegar, não, amigão. Não vai pegar, não. Você tá longe ainda. Tá, tá, tá longe, ó. Opa! Tacou errado, hein. Tá, já vou evoluir, já. Aí eu saio daqui. Eu quero ver o deserto também. Mas aqui tem uma divisão na água, tá vendo? Isso eu achei bem legal. Ó, três e que. Ó, ele tá tentando me atacar, mas não tá funcionando. Era esse teste que eu queria fazer também. Pra ver se ele pudesse me atacar em formato de ovo, né? Então, se não atacou, beleza. Olha só como tá esse deserto. Cara, muito bonito. Tá sensacional. E eu já vou evoluir de novo, galera. Ó a comidinha. Tá bom demais. Tá. Aqui vamos ver. Muscox. Vamos aqui de Muscox. Vamos de Muscox. Depois a gente vai, sabe pra onde? Pra floresta. A floresta mais densa que tá aqui embaixo, né? Antigamente ele tava em outro lugar perto ali da floresta. Mas agora essa floresta que ela é maior, ela tem mais árvores. Ela tá aqui perto do gelo. Então teve essa mudança também. Eu não sei nem como tá o beta. Será que existe o beta ainda? Eu não sei, faz muito tempo que eu não jogava um Muppie. E o jogo travou, assim. O jogo simplesmente... O server voltou. Aí, voltou. Caramba, mano. Que loucura. O server tinha ido de base. Agora eu tô aqui com o Leôncio. Leôncio é rápido, né? O Leôncio aqui só passa a barriguinha e vai. Olha como que ele vai. Vai todo felizinho. Cara, a textura dos animais estão sensacionais. Tá muito bonita a textura do mapa também. Toda essa remodelação aí ficou muito bacana. Bom, olha só. Temos aqui, ó. Tier 9. Chocotucano. Tá vendo? Ele tem uma estrela. Ele tá diferenciado das diferenças aqui. Então a gente vai de Chocotucano, né? Ele tá uma estrela. Então a gente vai agora aqui, ó. Tá vendo? Olha a floresta como tá bonita também. Essa floresta, ela tá sensacional. Eu posso comer o cogumelo dos cogumelos também. Que é o cogumelo dos cogumelos. A gente não perde, né? Os nobs aqui. Não esquece das referências. Poucos lembram, ó. Eu comi, já foi 6k de XP. Os melhores biomas pra você upar o mais rápido possível. Todo mundo já sabe, né? Nossa, tem um zoom up.io aqui. Quebrado, né, mano? Só o osso. Os melhores biomas é nada menos que o gelo e o deserto, né? Então a gente volta pro deserto. Eu vou de Gobbe Bear. Vamos lá, Gobbe Bear. Agora eu posso comer aqui a babosa. Plantinha boa, regenera tudo. É uma planta maravilhosa. E depois quando eu começar a comer o cacto, aí já era. Meu Deus, o que é isso, mano? O que é isso aqui? Meu amigo, isso daqui... Eu não sei o que é, mas eu não quero descobrir quando esse negócio abrir. Mas é algo gigante que tá no deserto ali. Eu não faço ideia do que seja. Aquilo ali é muita novidade pra mim. Eu ainda estou absor... Meu Deus, olha isso! Nossa, já era. Come. Nossa, olha isso. Que? Ah, não, eu fui pro gelo. Nossa, eu não vi. Eu simplesmente fui pro gelo, porque ele é estrela, né? Ele é um animal estrela, então eu vou ter que upar rápido pra voltar pro deserto. Eu acho que ninguém vai pegar aquela carne. A pessoa provavelmente tava ausente, aí morreu de sede e foi de base. Mas eu preciso upar rápido. Eu preciso de água. Eu estou com sede. Eu pensava que esse patinho dourado, ele era um patinho que dava muita experiência. E o patinho dourado é só um patinho, que é o filhote, né? É o filhote de patinho. E eu sempre achava que ele era algo especial, porque ele é diferente dos outros, né? Tudo que você vê de ouro no Muppie, você já imaginava que era diferenciado. Mano, esse pato aqui, ele tá monstro. Ele tá monstro, olha lá. Ah, mas deu 18 mil de XP. Olha, esse daqui tá brigando, ó. Esse tá me batendo. Virou comida. Eu tava querendo me atacar. Temos dois tipos aqui, né? Tem o patinho e a patinha. A patinha, ela quis me atacar porque eu ataquei os ovos. Tem um de ouro muito bom ali, que pode dar um bastante XP, hein? Eu só preciso ver se realmente é verdade. Aí, galera, vou voltar pra lá. Vamos de Komodo Dragon. Tá tremendo, tá tremendo. E eu já vou aqui devorando um cacto, porque... Mano, isso dá um XP, meu amigo. Absurdo. 30 mil de XP. Nossa. A galera deve estar tudo no centro, porque eu tô em nono com 400 mil. E eu estou aqui jogando no servidor brasileiro, que tem 100 jogadores. É o que fala, né? Que tem 100 jogadores. Mas eu estou aqui no rank com, tipo, dragão de Komodo. É pouco, entendeu? Eu vou comer no cacto, mas ao mesmo tempo eu vou indo pro cantinho lá, porque aquele cantinho tem muita carne. E eu acho que o que tinha aqui era algo de um milhão, assim, sabe? Porque tava muita carne, galera. Será que tá tendo churrasco ainda? Ou será que já comeram todo churrasco? O churrasco tem que tá aqui, né? Churrasco. Cadê o churrasco? Não tem churrasco. Ah, meu Deus. Agora eu vou ter que ir aqui, ó. Então comem cacto. Fazer o quê, né? Sobrou só salada agora. Não tem mais. Cara, perdi o churrasco. Eu fui pela tecla de atalho, perdi o churrascão. Agora eu sou aranha. Sou aranha, viúva negra. Aranha das aranhas. Eu sou miranha. Bom, eu vou comer mais um aqui pra ficar recuperando vida por 30 segundos, porque nunca se sabe o que nós podemos encontrar daqui pra frente. Depois eu vou pro centro, porque a galera lá tá sensacional nos pontos. Tem, tipo assim, milhões. E é lá que tá o fluxo da galera, né? Mas eu tô pensando. Será que eu vou de dragão? Ou será que eu vou de tiranossauro rex? Porque, né? Provavelmente se eu for de tiranossauro... É bom. Eu posso morder. A não ser que tenham mudado isso. Mas se eu for de dragão, eu posso ser mordido, né? Tiranossauro rex é muito chato, cara. Ele mordi, ele morde. E eu já vou pra galera. Tô chegando a um milhão já, hein? O foco hoje em dia nem é isso, né? Ficar comendo. O foco é agora, assim, ó. O bicho pega, ó. De fênix. Eu acho que eu vou de de fênix. Porque de fênix tá muito bonito. Olha isso. E Zé. O Zé, mano. Nossa Senhora, o tanto de gente. Nossa, cara. Olha lá. Tomou fogo. Tá tomando fogo do Puffer BR, ó. Ó. Ups. Eu já ganhei, acho que um bom XP aí, hein? Só que tem um problema. Eu me alimento de lava. Como que eu vou sair daqui? Calma, Puffer. Puffer tá muito exaltado esse Puff. Caramba, Aninha Lacoste, mano. Nossa, os caras ali estão absurdamente equipáveis. E eu tô ferrado, né? Tá, vamos aqui pra baixo. Olha lá. Como que tá essa habilidade aqui? Eu lembro que eu fazia uma bola de fogo. Mas agora eu tô vendo aqui que eu não tô fazendo essa bola de fogo. O que aconteceu, ó. W. Não sei agora. Parece que mudou. E eu preciso saber o que aconteceu. Nossa, quanto XP aqui no meio, galera. A melancia tá sensacional. Deixa eu ir pegando aqui. Eu não quero briga. Eu tô tranquilo. Eu só tô comendo. A melancia fatiada tá dando em torno de 2.9 de experiência. A melancia inteira, ela tá dando 11k. Então assim, ela tá muito recheada essa melancia aqui. E dá pra chegar além, né? Dá pra ir a 5 milhões. Só que o map aqui sempre foi paciência. Você tem que ter, tipo, muito tempo. Aí você tem que ficar jogando, jogando. Aí você tem que ter o time, entendeu? Olha lá, vamos ver. Ah, olha só. Eu ataquei alguma coisa ali, ó. Tá tentando morder minha cauda. Aí a gente fica girando pra morder a cauda um do outro. Aí, ó. Deixa eu vir pra cá. Eu não quero ficar mordendo a cauda um do outro. Eu não quero. Eu tô de boa. Vou ficar aqui pra dentro. Nossa, mas tá muito bom isso aqui. Opa, opa. Ferrou, galera. Ferrou. Ferrou. Chegou. Chegou o dragãozão ali. Chegou o dragãozão. Aí a gente foge. Eu tô em quinto no rank. Olha só que coisa linda. E hoje em dia, assim, né? É mais PVP de 1 milhão do que PVP do que era antigamente. Porque antigamente os animais eram PVP pra todo lado. Era todo tipo de animal no PVP. E agora, ultimamente, parece que é só PVP de milhões, assim. É isso. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui com mais um episódio de Muppet.io. Consegui bastante dessa novidade. E, ó, a treta ali, ó. Olha lá. Ah, saiu, galera. Olha que bacana. Ele fica ali perseguindo, tá vendo? E tá um mordendo a cauda do outro ali, ó. Olha lá. Tá um mordendo a cauda do outro. Aí quem vencer vai ganhar, tipo assim, muita experiência. Ah, dá pra se esconder aqui nas árvores também. Opa, mordi a cauda desse cara aqui, ó. Ah, olha só que legal. É que subimos na árvore, mas tem um buraco escondido aqui. Mas é isso. Muito obrigado, turma, que assistiu. Mais um episódio de Muppet pra vocês. Só pra relembrar e ver as novidades. Tá bonito o jogo. Conseguimos aí chegar em 2 milhões. Extremamente rápido. E dá pra ir muito além, né? É só ficar jogando, jogando. E assim a gente consegue. Tamo junto. Conta o like de vocês. Inscreva-se e ativa o sininho. Até a próxima. Um abraço e... Valeu!